Então vamos lá. Como eu estava falando, essa máquina aqui faz 30 toneladas de força, enquanto que a do lado faz 200 toneladas de força. Quando vocês fazem lá os ensaios presenciais no laboratório, a gente usa só esse campo aqui, que é o chamado segundo campo de ensaios, que é o campo de ensaios para ensaios de tração de alta força. E é aqui que a gente normalmente atinge os 30 toneladas de força na tração. Normalmente eu coloco vocês para fazerem ensaios em vergalhão GG50 ou similar. Com 10 milímetros de diâmetro. Esses vergalhões tem em torno de 10 milímetros de diâmetro. E eles resistem em torno de 8 toneladas de força. De 8 a 10 toneladas de força, um vergalhão de 10 milímetros. É nada. É isso aqui, um vergalhão de 10 milímetros. E aguenta até 10 toneladas de força. Um pouco menos que isso, mas é uma boa medida. Mas vamos ver como é essa máquina? Eu acho que é interessante a gente ver como ela funciona. Então, vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o laboratório de materiais. É realmente o laboratório de materiais. Quando a gente vê, então, aquele processo para fixação do vergalhão, nós temos alguns sistemas de fixação. O primeiro sistema de fixação que você está vendo aqui é o sistema de fixação... O segundo, né? Esse que você está vendo aqui é um sistema de fixação por rosca. Então, você tem um corpo de prova que tem... Que ele é roscado na máquina. Esse sistema... Eu não sei se vocês viram lá no início que ele fala assim... Ah, preciso que o meu assistente pise aqui. Porque quando você trabalha com outros sistemas de fixação, você tem que fazer uma pré-carga no seu corpo de prova. E, em alguns casos, isso não é muito bom. Então, algumas máquinas trabalham com sistema de fixação por rosca. O ruim do sistema de fixação por rosca é que, com o passar do tempo, com o passar do uso, os filetes acabam se degradando, né? E você tem que fazer uma manutenção na máquina. O sistema de fixação por flange não é tão utilizado assim porque ele acaba tendo uma grande concentração de tensão, né? Tem muita força aplicada nessa região do corpo de prova que, em alguns casos, isso pode dar resultados errados, tá? O sistema por pinça, não. O sistema por pinça é bastante utilizado. A gente tem o sistema de pinça para polímeros lá, sem problema nenhum. Funciona muito bem, tá? Então, o sistema por pinça é algo legal e ele não tem pré-carga, né? O que você colocar ali, você já está colocando de força. Sistema de cunha é o que a gente tem na máquina. Por isso que eu deixei ele para fazer por último. Então, nós temos esse, que é o pinça, que é para polímeros e para chapas extremamente finas. E temos o de cunha. E o de cunha é onde vocês viram o sistema de fixação do vergalhão. Como é que funciona o sistema por cunha? Então, você tem aqui seu corpo de prova e daí você começa a aplicar uma força, ou seja, você começa a puxar ele para baixo. Quando você começa a puxar ele para baixo através de uma força, o corpo de prova, ele está aqui, ele tem contato com essa cunha que está aqui. Então, na medida que ele for sendo puxado para baixo, isso aqui vai sendo puxado para baixo também, né? Então, ela vai se deslocando aqui, nesse sentido. Essa para cá e essa para cá. Então, quanto mais você puxa para baixo, mais pressão ela vai causando no material e gera uma pega muito boa. Então, é por isso que você tem que ter uma pré-carga nesse caso. Se você der uma pré-carga no seu corpo de prova, a pega é muito boa e funciona muito bem na máquina. Se você não pode fazer pré-carga, então, esse sistema ou esse sistema aqui seriam os melhores, tá? Mas, normalmente, gente, normalmente, acho que assim, na maior 95% das citações, você consegue resolver os seus casos com o sistema de cunha, tá? Vamos ver aqui como que é o processo de fixação do corpo de prova, mas aqui não é o sistema de cunha, é o sistema de pinça. Notem que, mesmo o sistema de pinça, que aqui está, ele é em forma de cunha. Então, embora eu tenha já feito a pré-carga aqui e o meu corpo de prova está bem preso, eu ainda assim posso aumentar, melhorar a minha pega, pois, à medida que eu for puxando esse material, isto desce e dá uma pega melhor, tá? Então, por isso que o sistema de pinça, ele é muito bom também. Bem, mas, infelizmente, ele é destinado a, no máximo, 10 toneladas de força, tá? Acima disso, ele pode sofrer danos. E daí você faz só pelo sistema de cunha tradicional, que aí sim você consegue chegar lá nos 30 toneladas de força da máquina, que foi o que eu passei para vocês, tá? Bem, isso é a forma que você aplica a força no seu material, tá? Mas tem que medir também quanto que ele se deforma, tá? E como que... Ah, perdão. Quando eu falei aqui da força sendo aplicada no material, que ela está sendo aplicada bem nesta região aqui, né? Que ela estaria sendo aplicada aqui, resta saber como que é transformada a força, né? Em... Como é que é transformado isto aqui em força? Bem, o que vocês estão vendo aqui, ó, tá? O que vocês estão vendo aqui... Nesta região que aqui está... Chama-se... Chama-se... Deixa eu colocar aqui... Célula de carga. Desculpa, estou me acostumando ainda com a minha mesinha. E esta célula de carga, ela é formada... Desculpa, é formada por um cristal piezoelétrico, tá? E está aqui, tá? Então, à medida que isto aqui sofrer uma força... À medida que esse cristal aqui sofrer uma força... Ele vai gerar uma corrente, tá? Uma corrente elétrica. E daí, o computador que está lá do outro lado... Vai pegar... Quanto que é esta corrente? Ele vai medir a corrente. Vai pegar esta corrente elétrica que está aqui. Vai medir ela. E vai transformar ela... Vai transformar esta corrente... Em força. Então, é assim que funciona. Como que eu meço a força? Através de uma célula de carga. Uma célula de carga é um cristal piezoelétrico. À medida que eu aplico uma força nesse cristal piezoelétrico... Ele gera uma corrente. E o computador vai determinar. Esta corrente aqui mede tantos ampere. Tantos ampere igual tanto de força. Agora ela está em... Vamos supor. Supor. 1 ampere. 1 ampere, 10 newton. 2 ampere. 2 ampere, 20 newtons. Não é esta a correlação, tá? Eu só estou dando um exemplo. Então, você consegue correlacionar a intensidade da sua corrente em ampere com força, tá? Em newton. E é isso que é interessante da máquina universal de ensaios. Onde você utiliza uma célula de carga para medir a intensidade de força aplicada. E por que eu dei essa explicação da célula de carga? Porque quando você vai medir a deformação de um material, você usa o que está aqui, um extensômetro. O extensômetro é como se fosse um paquímetro. Um paquímetro digital. Eu acho que vocês viram o paquímetro digital na disciplina de metrologia. O conceito é semelhante. À medida que você abre, você tem uma leitura no visor do paquímetro. Aqui é igual. Então, à medida que você estiver abrindo esse extensômetro, você tem uma leitura no computador. Sendo que esse extensômetro pode ser mecânico, ótico, elétrico ou eletrônico. Nós temos o eletrônico e temos o ótico, tá? O eletrônico é esse que vocês estão vendo aqui. E o ótico é uma tecnologia conhecida como DIC, Digital Image Correlation, tá? Ou correlação digital por imagem, tá? Ou correlação de imagens digitais, alguma coisa assim. E ela dá a precisão, né? Este que está aqui já para vocês aqui, que é o que a gente tem no eletrônico, dá a precisão de um micrometro. Então, você consegue medir um micrometro de aumento, de variação de comprimento do seu corpo de prova. Vamos ver aqui um extensômetro, como ele funciona. E depois a gente vê um erro que pode ser característico de extensômetro, tá? Bem, está aqui, né? O extensômetro... Olha só um dos erros que pode acontecer. É o escorregamento. Então, dá uma olhada bem aqui, ó. Bem nesse pontinho aqui, ó. Fica olhando bem aqui. Aí você começa a tracionar. Só que olha o que acontece com a ponta. Ela escorrega, ela estava aqui, ela deveria estar aqui nesse vermelhinho. Então, houve um escorregamento da ponta, né? Então, aí você teria que recalibrar o seu extensômetro para evitar que isso aqui ocorra novamente. Isso pode acontecer no nosso, que é o eletrônico. No DIC, que é o ótico, isso não acontece, pois não tem contato, tá? O ótico, você vai batendo fotos e vai medindo a deformação do material, tá? Primeiro, máquina universal de ensaios, você pode fazer produto acabado? Pode. Pode. Já fiz. Normalmente, no entanto, a gente usa corpos de prova. Mas você pode usar em barras, em fios, em arames, né? Em cordoalhas, em correntes. Não tem problema nenhum. Tudo isso sofre ensaio de tração. Corpos de prova de ensaio de tração são normatizados, ou seja, tem uma norma que rege eles, né? Então, você pode ter um corpo de prova cilíndrico, com as dimensões que estão aí aparecendo para vocês no slide, ou corpos de prova que sejam similares às chapas, né? Que também está aqui representado. Então, a gente faz tanto corpo de prova cilíndrico, que seria o caso de um vergalhão, como um pedaço de uma chapa, né? De metal para estar sendo ensaiado, folhas de metal, sem problema nenhum lá no nosso equipamento, né? A norma técnica é 6892, eu não sei porque eu sempre me esqueço de alterar essa data. Não é mais 2002, eu acho que é 2010, ou até mais para frente disso. Mas o número é 6892. Dita lá, ensina vocês como fixar o corpo de prova, como que tem que ser o corpo de prova, qual é o comprimento dele, como que você mede a tensão e a deformação, e o que vai afetar o ensaio para o bem e para o mal, né? Então, se você tiver defeitos no corpo de prova, teu ensaio vai dar errado. Se você fizer um ensaio muito rápido, ele vai dar errado. Se você fizer temperar errado, não, ele vai dar diferente do padrão. E se você fizer em temperaturas muito altas ou temperaturas muito frias, ele também pode dar errado, né? Então, isso aqui tem que tomar um certo cuidado. E a 6892 traz o que tem que estar no relatório de ensaio, que é uma coisa de obrigação do técnico. Quando um técnico de mecânica vai operar esse equipamento, ele tem que colocar lá dentro a identificação do corpo de prova, no relatório, ele tem que colocar no relatório. Identificação do corpo de prova, dimensões, direção da laminação é extremamente importante. Número do corpo de prova, só para vocês terem uma ideia, para ter um resultado minimamente bom, são cinco corpos de prova. Às vezes a gente libera três, porque é um pouco difícil de achar o material do corpo de prova. Mas não é sempre, tá? Velocidade da aplicação da carga também tem que constar aonde o material se rompeu, que é a localização da fratura, e como que ela parece, né? Visualmente. Então, olha aqui, né? Alguns procedimentos, né? Quando você tem uma peça soldada, às vezes você quer medir de um jeito, ou você quer medir a união da solda, ou você quer medir a resistência do cordão. São coisas diferentes, né? São informações distintas que você tem. Então, dependendo de como você quer ver, é a forma como você vai retirar aqui o seu material de solda, né? Bem, agora a gente entra, como eu disse, ensaio-tração é o ensaio onde a gente pressupõe o uso de contas, né? Então, esta aqui, ó, é a fórmula do ensaio-tração. Tensão igual a força sobre área. A unidade da nossa força é em Newton, a unidade da nossa área é em milímetro quadrado, não é metro quadrado, não é centímetro quadrado, é milímetro quadrado. Então, a unidade de tensão, Newton por milímetro quadrado, também conhecido como megapascal. Se vocês forem conversar com os nossos colegas de edificações, eles já trabalham com Newton por centímetro quadrado, é normal para eles utilizar a unidade de centímetro, e eles não trabalham com mega, eles normalmente trabalham com quilopascal. Mas nós, técnicos em mecânica, Newton por milímetro quadrado ou megapascal, é a unidade de tensão, tá? Então, se você sabe que tensão é uma força dividida por uma área, a outra coisa que vocês têm que saber é como fazer o cálculo da área. Se for uma chapa, é a largura do teu corpo de prova, chamado base, né? multiplicado pela espessura dele. Isso dá aqui o corte de seção transversal, se você fizer um corte aqui, você tem uma visualização da seção transversal aqui do seu corpo de prova, sendo que tem que ser sempre assim, ó. Você tem que... Você está interessado? É nesta área aqui, ó. Nesta área aqui. Então, isto aqui não é de seu interesse. Isto aqui é a cabeça de fixação. Lá na cunha, na pinça. Não é isso que você quer. O que você quer? O que você quer é isto aqui, tá bom? A mesma coisa aqui. Já neste caso aqui, você tem uma barra redonda. Quando você vai medir área de seção circular, normalmente o pessoal fala para vocês, né? Ah, a área de um círculo é pi vezes r². Ah, tudo bem. Só que quando a gente está lá no dia a dia, na empresa, a gente pega lá um tarugo, né? Para fazer a medição e a gente vem com o paquímetro, né? A gente usa lá o nosso paquímetro para fazer a medição. O que a gente obtém na empresa? A gente obtém raio ou a gente obtém... Ou a gente obtém diâmetro? Raio ou diâmetro? A gente obtém o diâmetro, né? Então, por isto que a nossa fórmula da área não é essa. É uma fórmula adaptada, né? Aonde a gente usa isto aqui. É a mesma coisa, só que em vez de raio, a gente usa diâmetro. Só isso, tá, gente? Bom, sim, cálculo para a tensão é o mesmo da pressão, professor. Sim, é isso mesmo, Lincoln. É o mesmo da pressão. Então, pressão... Se a gente olha lá no conceito de pressão, né? Pressão é igual a uma força dividido por uma área. Cara, é a mesma coisa, né? Tensão é igual a uma força dividido por uma área. Então, é a mesma coisa, sim. Tá? Não muda nada. Inclusive, Pascal é uma unidade de pressão. E a gente usa megapascal. E aqui também pode... Na pressão, você também pode usar megapascal, tá? Não tem problema nenhum. Então, isto aqui para chapas. Isto aqui para barras redondas, tarugos. Tá bom? Outra coisa que a gente tem que levar em conta... Embora eu vou dar primeiro esse conceito, que é o alongamento. Então, aqui, ó. Você tem um corpo de prova com um comprimento inicial. E ele é tracionado até um comprimento final. Então, ele teve uma variação do comprimento, que é ΔL. Esse ΔL é comprimento final menos comprimento inicial. Isso é alongamento. Tá bom? A gente não usa isso. A gente usa isso como uma base. Para quê? Para deformação. O que é a deformação? É a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Pessoal, qual a unidade do comprimento? Então, eu sei que o comprimento inicial, a unidade é milímetro. Cara, a variação do comprimento, ou seja, o quanto aquele material aumenta de tamanho, também é milímetro, não é? Então, se a variação é milímetro e o comprimento inicial é milímetro, E a fórmula para deformação é variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial, então a unidade da deformação é milímetro por milímetro. Ou seja, não tem unidade, deformação não tem unidade. Agora, se eu pegar esse negócio aqui e multiplicar por 100, aí eu dou minha deformação, opa, aí a minha deformação, aí sim, ela é dada em porcentagem. Ou seja, se eu tenho algo com 10 milímetros e sofreu uma deformação de 10%, para quanto foi? Foi para 11 milímetros, né? Como que eu escrevo 10%? Eu posso escrever, isto é 10%, 10%, 0,10, tudo bem? Então, isto aqui é quando eu pego esse número sem multiplicar por 100, é, eu, e, perdão, deixa eu pegar em vermelho aqui. Isto aqui é quando eu pego esse número aqui multiplicado por 100. Isto aqui é quando eu não multiplico por 100, eu só pego aqui. Tudo bem? Compreenderam? Então, deformação não tem unidade, tá? E esta é a nossa curva, tensão, tensão por deformação. E esta curva, ela é caracterizada por algumas regiões. Primeira região é esta região que vocês estão vendo aqui, ó. Esta região aqui recebe um nome, que é a região elástica. Então, nota que ela tem uma limite aqui de tensão. Se você se mantiver dentro desse limite de tensão, se você liberar a força do material, retirar a força, ele volta ao tamanho original, tá bom? Então, esta aqui, ó, é uma região de transição. O material está saindo da área elástica e está indo para a área plástica, tá? É o que a gente chama de região de deslizamento de discordâncias. Esta outra região que, finalmente, a gente está vendo aqui, ó. É uma região de, chamado de encruamento uniforme do material. O que que acontece nessa região do encruamento uniforme? Acontece isso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer cada uma das regiões aqui para vocês. Eu tenho aqui o meu corpo de prova, onde eu estou aplicando uma força nele. Só vou representar a força só nesse aqui, tá? Então, tem uma força que está sendo aplicada aqui no meu corpo de prova. E... Ele se deformou um pouquinho. Se ele só deformou e eu soltar e ele voltar ao tamanho original, ele está aqui. Agora, eu continuei aplicando a força, tá? E o que vai acontecer? Ele vai se deformar bastante, mas ele vai reduzir. Ele vai aumentar de tamanho e vai reduzir o diâmetro. Ele está nesta região aqui. Quando ele passa desse ponto chamado tensão máxima do material, ele entra na região de encruamento não uniforme. Tá? Quando ele entra na região de encruamento não uniforme, o que acontece, aí sim, é a partir daquele ponto que acontece o surgimento da nossa... da nossa extricção, do empescoçamento. Aonde um ponto do material reduz o diâmetro mais rápido do que os outros pontos dele, tá? Tudo bem? Se nós estivermos aqui, nesta região, chamada região elástica, a gente tem uma característica muito legal dela, que é a elasticidade do material, também conhecido como módulo de elasticidade, ou Lady Hook. E a fórmula para o módulo de elasticidade é esta, ó. Módulo de elasticidade é igual a tensão dividido pela deformação. Mas o interessante é que isso aqui é uma característica do material. Cada material tem o seu módulo de elasticidade. Então, olha só. O aço, 210 mil megapascal. Igual o do ferro, também 210 mil megapascal. O alumínio, que é um outro material que a gente trabalha também, 70 mil megapascal. O chumbo, 14 mil megapascal. O cobre, 127 mil megapascal. É uma característica do material isso aqui, tá? Então, dá para se calcular isso aqui. E isso é interessante porque nos ajuda nos cálculos da deformação naquela região elástica, pois as deformações naquela região são muito pequenas. E a gente tem que fazer esses cálculos, tá? Quando a gente trabalha aqui, eu vou mostrar um pouquinho da curva, a gente tem um conceito dentro da curva que é o limite de escoamento, né? O que é o limite de escoamento? É a tensão máxima que o material ainda está na região elástica. E quando é para aço, esse limite é de 0,002 ou 0,02%, tá? Então, quando a gente estiver para aço, está aqui para frente, fica bem claro para vocês, ó. É 0,02%, que também é 0,002. Isso aqui é para metais em geral, tá? Já se o seu metal for muito duro, é 0,01% e se for cobre, 0,05%. São informações importantes, tá? Para trabalhar. Então, aqui, esse aqui, ó, serve para aço. Isso aqui serve para alumínio, tá? Esse 0,02% pode ser utilizado para esses dois materiais, por exemplo, sem problema nenhum, tá? O limite de escoamento, então, me dá isso, né? É uma região de transição entre a área elástica e a área plástica de um determinado material. Vamos ver como é que se comporta uma curva tensão-deformação para um material. Primeiramente frágil, né? Que iria romper muito fácil. Olha lá. É assim que se comporta a curva para um material frágil. Aumenta a tensão, mas não tem área plástica. Aí é elástica só. Ih, quebrou. Então, eu tenho a área elástica aqui presente. Entrou um pouquinho aqui. Muito pouco na área plástica, rompeu. Às vezes, essa área plástica é até imperceptível, tá? Então, você tem o limite de proporcionalidade, aonde aqui você tem a área elástica e você tem o limite de ruptura, que é o ponto máximo. Isso aqui é para o material frágil. Já quando a gente está no material dúctil, a curva se comporta da seguinte maneira. Feijão elástica, transição, plástica, tensão máxima, ruptura. Então, vamos ver novamente. E quando for na tensão máxima, eu vou parar um pouquinho e depois eu vou voltar o vídeo. Então, vamos lá. Elástica, transição, tá? E aí já começa a se formar a estricção e aí ele se rompe, tá bom? Então, isso aqui são algumas... Também tem o limite de proporcionalidade, né? Que é de 0,2%, né? Aqui, né? O limite de proporcionalidade, você tem ali de RUC. Limite de escoamento superior e inferior nas discordâncias, né? Você quer saber. O limite de escoamento convencional, que é o 0,2%, tá? Que é esse 0,2% aqui de deslocamento e o limite máximo do material e a ruptura do material. Vamos ver, então, como é que se comporta? Aqui a força está sendo levantada. Isso aqui não é uma Shimadosu. Isso aqui é uma Shimadosu, desculpa. Parece ser uma Shimadosu. A Shimadosu é concorrente da Emika. Isso aqui já entrou no limite plástico, ó. Está reduzindo o diâmetro. Mas olha a estricção formando aqui, ó. Aqui, aqui embaixo. Olha o pescoço formando. Ó, ali. E aí, ele vai romper. Ah, ficou muito bom o ensaio. Olha aí. E daí ele rompe. Tá bom? Isso aqui é bem legal da gente ver. Nesse vídeo, nós vamos olhar um pouco mais perto no strength, ductility e toughness. Três propriedades de material muito importantes. Vamos começar. Strength é uma medida do estresse que um material pode exigir. Estes diferentes valores são typically usados para definir o strengtho de um material, o ultimate strength e o yield strength. Vamos definir eles por terem a look at o stress-strain curve obtém de um tensile test. O ultimate tensile strength de um material é definido como o máximo stress, que é o reachado durante o tensile test, correspondendo a este ponto de um stress-strain curve. It is the maximum stress the material can withstand during a tensile test. The yield strength is defined as the stress at which a material begins to deform plastically. Stressing a material beyond its yield strength will result in permanent deformation after the load is removed. Many structures and components are designed to ensure that they only deform elastically. This makes the yield strength a commonly used criterion for defining failure in engineering design codes. It is possible for failure to occur at stress levels well below the yield strength if the applied load varies with time. This failure mode is called fatigue and I will cover it in a separate video. For some materials, the transition from elastic to plastic deformation is not clearly defined. In these cases, the yield strength can be defined using the 0.2% offset method. This involves drawing a line with the slope equal to Young's modulus and shifting it 0.2% to the right on the stress-strain curve. So far, we have only discussed strengths in the tensile direction. But what about the compressive direction? For ductile materials like mild steel, the yield and ultimate strengths are very similar in the tensile and the compressive directions. Tensile tests are usually easier to carry out than compression tests and so compression tests aren't often performed for these materials. For brittle materials like concrete and ceramics, however, the material strength is much larger in compression than in tension. I will talk about why this is the case later on in the video. First, let's look at some examples of strength values for a few different materials. Tensile yield strengths are shown for ductile materials and ultimate compressive strengths are shown for brittle materials. Graphene is the strongest material to have ever been tested. It is a two-dimensional material made up of a single layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice and linked by strong covalent bonds. Defect-free graphene has an ultimate tensile strength of up to 130 gigapascals or 19,000 KSI. I've mentioned material ductility a few times in this video, so now is probably a good time to define it properly. Ductility is a measure of the ability of a material to deform plastically before fracture. Let's return to our stress-strain curve. Materials which undergo large amounts of plastic deformation before they break are called ductile materials. These materials fracture at very large strains. Mild steel and gold are examples of very ductile materials. Materials which fracture at very low strains with little to no plastic deformation are said to be brittle. Glass and ceramics like porcelain are examples of brittle materials. Because they don't deform plastically, the concept of yield strength is irrelevant for brittle materials. There is no defined transition point between ductile and brittle behavior. Typically, a material which has a strain at fracture of less than 5% is considered to be brittle. Now that we have covered what ductile and brittle materials are, let's return to the question of why brittle materials are much stronger in compression than in tension. There are two factors at play. The first factor is that tensile loads tend to encourage the formation and propagation of cracks, whereas compressively, loads do not, as illustrated here. The second factor is that in brittle materials, very little or no plastic deformation occurs to redistribute stresses at existing flaws. This means that large stress concentrations build up at the cracked tip, resulting in fracture. In ductile materials, plastic deformation occurs, which relieves these localized stresses. Ductility can be dependent on temperature. A lot of different types of steel, for example, are ductile at room temperature, but become brittle when the temperature drops to below the ductile to brittle transition temperature. This transition temperature is an important design consideration because ductile failure is normally preferred to brittle failure. One very famous example of brittle failure is the Titanic. The icy waters of the North Atlantic are thought to have caused the steel of the ship's hull to drop below its ductile to brittle transition temperature, resulting in catastrophic brittle fracture. Toughness is the ability of a material to absorb energy up the fracture. It can be calculated as the area under the stress-strain curve. If the area under the stress-strain curve is large, the material will have high toughness and so will be able to absorb a large amount of energy before fracturing. For a material to have high toughness, it should have a good balance of both ductility and strength. Low strength materials and brittle materials tend to have low toughness. A related property is resilience, which is the ability of a material to absorb energy when deforming elastically. It corresponds to the area under the stress-strain curve, but only within the elastic region. Materials with high resilience are well suited for applications where plastic deformation is to be avoided. To summarize, the yield strength of a material defines the stress at which it begins to deform plastically. The ultimate tensile strength defines the maximum stress which is reached during the tensile test. Ductility is a measure of the ability of a material to deform plastically. Toughness is a measure of the ability of a material to absorb energy up until fracture. And resilience is a measure of the ability of a material to absorb energy while deforming elastically. That's it for now. Primeiro de tudo, gente, quando a gente vai fazer, então, um ensaio-tração, quando a gente for fazer um ensaio-tração, cadê? A gente vai obter uma curva, tá? Vai ter uma curva, tá aqui. de tensão, que é dado em megapascal ou newton por milímetro quadrado e deformação, que é dado em milímetro por milímetro ou porcentagem. Quando a gente tem essa curva, então, ela vai ter essa característica. Uma parte elástica, região de transição, né, a região das discordâncias e a parte plástica até o rompimento do material com a definição da tensão máxima, tá? Então, aqui você tem área elástica e aqui a área plástica, tá? É importante saber, então, isso é extremamente importante saber na aula de hoje em conjunto com três fórmulas principais. a fórmula a fórmula da tensão, que é força sobre área, a fórmula da deformação, que é a variação do comprimento pelo comprimento inicial, a área, é importante saber também, pi d ao quadrado sobre quatro para corpos de prova cilíndrico ou espessura vezes a base, né, para chapas. E, finalmente, a nossa última fórmula que está aqui, que, novamente, traçando aqui a nossa curva tensão-deformação, ela está, esta fórmula que está aqui, agora eu vou até fazer a questão de mudar a cor da curva, ela só é válida, tá, para a região verde da curva, que é a região elástica, que é a fórmula da lei de Hooke, que é a fórmula do módulo de elasticidade, tá, então, entender a curva tensão-deformação, área elástica, área plástica, tensão máxima, tensão de ruptura, saber que tensão é igual a uma força dividida por uma área, que deformação é igual a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial, e que o módulo de elasticidade do material é uma relação entre a tensão e a deformação, e ele só é válido na região elástica, é o que vocês têm que saber principalmente para a aula de hoje. do Legenda Adriana Zanotto